Restaurante, sempre acompanhada de seguranças que não deixaram os fãs chegarem perto, Madonna entrou num dos furgões da comitiva e foi embora. Com a ajuda do Métri, descobrimos como foi o jantar de Madonna. Ela só pediu uma sugestão da comida, disse que se eu sugeria, ela confiava. Madonna ficou duas horas no restaurante, sentada exatamente nessa mesa. O jantar dela foi o seguinte, como entrada, frutos do mar. O prato principal foi parvo, que é um peixe de água salgada, acompanhado de arroz e açafrão. De sobremesa, uma mistura com vários sabores de sorvete. Como bebida, só água mineral com gás. Pelo jantar, Madonna pagou 36 mil cruzeiros reais. O pagamento foi feito com cartão de crédito. Na nota fiscal, ela deixou uma marca muito especial. Gostou tanto que deixou até um beijo aqui na nota. Eu acho que a gente passa pelo fax, fotografa de alguma forma e vai ficar num quadro, certamente. E é claro, o assunto, no ponto de vista de Cristina Franco, não poderia ser outro. As roupas, o estilo, o charme de Madonna. E aí, Miss Ticcone fez show muito melhor do que em Londres e vestiu a camisa do Brasil. Nota 10 pra ela. Madonna chegou em São Paulo, no dia de todos os santos, vestida de preto. Até aí, parece que nenhum problema, pra quem não se importa nem um pouco, com o que possa ir pro inferno. Todo mundo queria que Madonna saísse da cama. Já que não conseguiam, ficavam de lençol e tudo na porta do hotel. Ou faziam clima de janela indiscreta. O máximo que conseguiram foi este filme B. Com dublês errados. E já que não deu na cama, muita gente acreditou que podia ir à academia com Madonna. Também não deu certo. Só gente da equipe que tem que manter o pique da poderosa chefona. Ali, não malhou, dançou. Talvez por isso, Madonna consiga manter o peso, mesmo indo jantar no Rio, em restaurante italiano. É, o negócio dela é marketing. E uma loja, do lado do hotel de São Paulo, resolveu fazer modelitos especiais pra Madonna. A gente não sabe bem, quem é que ia usar isso? A cover que procurava Madonna desesperadamente, não deu muito certo. No Rio, a outra cover era muito mais discreta. Mas fez um pecado capital. Esqueceu que Madonna não usa esmalte vermelho. Pros desinformados, Madonna está com cabelo no estilo de Jinseberg e com uma pele ótima. Pra muitos, graças à neutrogena. E talvez também, as flores brancas que ela tem no quarto, com maior alto astral. No Rio, ela deu até a deusinho da janela. E a produção pra assistir ao show em São Paulo foi muito grande. Muita gente usou bandanas iguais ao que ela usava em Like a Virgin. Mas teve gente que não quis mesmo. Ele parece que voltou de Londres. E sem dúvida nenhuma, eles são da tribo Rastafari. Os vips usaram a camiseta bem estilo Carnaval na Avenida. E quem tentou fazer algum tipo de charme, foi barrado e teve que mostrar a camiseta. As roupas mudaram um pouco. Ela cortou sem dúvida as asas e as pernas de Dolce & Gabbana. Como a gente pode ver, a calça virou short por aqui. A peruca de Jimi Hendrix, que é a pior coisa do show, continua. Um dos melhores visuais é o de Ascot. Talvez a gente até possa entender por que Madonna não dá entrevistas. Há 11 anos, a imprensa esnobou direto Liz Rosenberg. E ela prometeu que no futuro, a imprensa ia se arrepender muito. Parece que é verdade. A imprensa esnobou direto Liz Rosenberg.